Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou te falar de um assunto muito importante que assusta muitos pacientes, que são as bolhas que acontecem depois de uma fratura. Essas bolhas são chamadas de flictenas, que é um sinônimo de bolha. Hoje eu vou te explicar por que que acontecem essas bolhas, como elas acontecem e também o que você deve fazer e ficar atento com essas bolhas. Será que pode ou não estourar? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te responder tudo isso para você ficar sabendo mais sobre o seu problema ortopédico. Bem-vindo ao canal de ortopedia e traumatologia voltado para pacientes. Meu nome é Marcelo D'Amado, sou médico ortopedista e membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. O objetivo desse canal é te trazer mais informações enquanto você se recupera do seu problema ortopédico, uma fratura ou uma cirurgia que você tenha feito. Hoje a gente vai falar sobre as bolhas que acontecem depois de uma fratura. Se você está gostando, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para você poder ficar sabendo dos vídeos em primeira mão. Além disso, compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa gostar. Então vamos começar. Hoje eu vou te falar sobre as bolhas que acontecem nas fraturas. Essas bolhas são chamadas de flictenas e elas acontecem normalmente depois de uma fratura que pode ser na perna, no pé, na mão, no antebraço. Mais comum ali que acontece na região da perna, do pé e do tornozelo, principalmente em lesões de alta energia. Então, acidente de moto, acidente de carro, mas também podem acontecer em lesões que não têm uma energia tão grande. Essas bolhas aparecem logo após a lesão, em algumas horas ou em até 2 a 3 dias. E são uma contraindicação para fazer a cirurgia se elas estiverem bem no local da incisão. Então, se você tem essas bolhas, é importante que se espere elas melhorarem para poder fazer a sua cirurgia. Porque se o seu cirurgião fizer a cirurgia com essas bolhas no local da incisão, existe chance de ter uma complicação, uma infecção, uma decência de sutura, que é quando a sutura abre novamente, por conta dessa bolha, dessa lesão. E como que essa bolha acontece? Essa bolha é uma lesão entre a derme e a epiderme, que a gente chama de clivagem da junção dermo-epidérmica. E acontece justamente pelo trauma ali, que você bateu e tal, e aí a parte da derme se desloca da epiderme e forma essa bolha. Lembrando que a fratura não é só uma fratura no osso, essa fratura envolve toda a parte em volta. Então, quando você quebra o osso, você lesiona também. A pele, o tecido subcutâneo, a parte muscular, a parte vascular, a parte neurológica, são todas envolvidas. E essa é o que a gente consegue ver da lesão de pele, onde, por exemplo, não teve um corte, não foi uma fratura exposta, mas tem essa lesão na pele. E aí, essa lesão acontece justamente pela tração na pele e o desvio do osso que acontece no momento da fratura. Não chega a romper a pele, mas tem essa lesão. Bom, e essa bolha? Essa bolha pode ser de duas maneiras. Ela pode ter um material seroso, que a gente fala, que é um líquido amarelinho ali, e é uma lesão mais superficial, onde só rompeu ali algumas células e tal. E normalmente, essa bolha, também tem uma teoria que fala que os vasos linfáticos levam um líquido ali para dar uma melhorada nessa lesão. Mas normalmente, é uma lesão só mais superficial, sem muito problema. E existe também a bolha com material sanguinolento, que tem um sangue ali. Essa é uma lesão mais profunda na pele, tá? E tem uma maior taxa de complicação. E aí, você foi lá, teve sua fratura, colocou o fixador externo, ou colocou um gesso, abriu para conferir se dá para operar ou não, e tem essas bolhas. O que fazer? Bom, existe três tipos de tratamento, que a gente pode fazer três estratégias, tá? As três estão corretas, não estão erradas. Na literatura, hoje, a gente aceita essas três. E aí, vai depender da preferência do seu médico, do seu serviço, tá? Bom, a primeira coisa que você pode fazer, é aplicar um curativo estéreo ali na bolha, e esperar com que ela regride, tá? É importante que esses curativos não sejam aderentes, ou seja, que eles não grudem na pele, como esparadrapa ou micropore, porque na hora que você tirar, vai estourar a bolha, tá? É justamente o que a gente não quer nesse tipo de tratamento, tá? Você pode também estourar a bolha, tá? Sempre de uma maneira estéreo, então tem que usar uma luva, uma agulha estéreo, tá? Principalmente no ceroso, você tira aquele líquido e cobre com curativo estéreo. O problema de estourar a bolha é que pode causar infecção, principalmente se você estiver em um ambiente hospitalar e não cuidar direito desse curativo. Você pode deixar a bolha intacta, deixar com que ela melhore naturalmente, ou você pode fazer essa punção da bolha, mas desde que você mantenha sempre estéreo e diminua esse risco de infecção. Eu falei que eram três, na verdade, são essas duas opções, deixa intacto ou drena. Não tem certo, não tem errado. Na literatura, os dois conseguem ter embasamento teórico para serem feitos, desde que sejam respeitados aí a limpeza do local, tá? E lembrando que essas bolhas também são contraindicações para você fazer a cirurgia, então tem que esperar melhorar das bolhas para poder fazer a cirurgia, se essa bolha estiver ocupando justamente o local da incisão cirúrgica. Bom, eu espero ter te ajudado mais uma vez. Se você gostou, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Bom, eu te desejo uma ótima recuperação durante esse período de fratura. Um abraço para você e até a próxima!